O pastor, os abençoem todos os ombres, os ombres de Deus É um desafio, viu? O dia inteiro é um desafio Mas o papai do seu ouve Ele ouve Ele gosta de desafio Eu me lembro que em 2014 Deu um negócio na minha cabeça Eu falei para os meus filhos Vamos fazer 12 jejum de 24 horas Ele disse, vamos Ele falou, para Deus nos dar um ano Do jeito dele, não Pense quando o vento sobrou Eu perdi o meu filho Aconteceu tanta coisa, tanto problema Tanta dificuldade Mas quando a gente foi fechar o ano A gente entendeu quantas portas o Senhor abriu para nós Deus gosta de desafio Quero dizer uma coisa para vocês Aqui nessa tarde, já é tarde Não dá bem que vocês não foram, sabe? O irmão me falou assim, está liberado Ele falou, pronto Agora está feio, ele vai todo mundo embora Que eu sei que vocês estão aqui desde oito Eu sei que a barriga já está pedindo Quanto É verdade a barriga Aleluia Mas eu quero dizer uma coisa para você Boa estar na presença do Senhor Eu quero agradecer a Deus pela grande de todos vocês Que estão aqui nessa manhã, nessa tarde Que o Senhor possa te fortalecer Que o Senhor possa te guardar Eu estava vendo o rapaz cantando Ele disse, eu estou aqui com o meu pai Ele disse, eu estou aqui com o meu pai Eu fiquei observando o pai dele E ele cantando O pai dele filmando O pai dele não sabia se cantava Se filmava Se sorria E ele, sabe? Aquela coisa Aquela É pai É pai Meu filho faz um negocinho à toa Eu já fico toda louca Eu saí de casa hoje Deixei ele tocando bateria O pai dele comprou uma bateria para ele Aleluia Eu toco a bateria até a minha noite Não só Jesus E ele, eu tenho que cantar Glória, glória Aleluia Vencendo Vem Jesus Canta mamãe Eu fico com a mãe que não está cansada Canta mamãe Glória, glória Aleluia E eu fico feliz Igual esse pai aqui Todo orgulhoso, filho Que o nosso pai Possa olhar para nós aqui Hoje Sabe? Ah, meu filho Minha filha Que ele possa te olhar Lá de se miserável A casa dela está toda desarrubada Mas ela está me adorando O marido dela está fazendo Um duacho lá na casa Mas ela está me adorando O filho dela está na droga Mas ela está aqui dizendo Se Deus quiser Ele continua sendo Deus O médico disse Que não tem mais jeito Que tem tantos dias Mas ela vai dizer para o povo Esperar porque Deus Realiza as coisas Isso é fé Que o teu pai Será admitir nessa parte E você vai cantar E você vai cantar Do outro lado Você vai cantar Do outro lado E você vai cantar Do outro lado E da glória Você vai cantar Sou o Senhor E você vai cantar Sou o Senhor E você vai cantar O Senhor E você vai cantar Mas se Deus loucou a minha vida, também a muda Mas se Deus loucou a minha vida, também a muda E o teu amor é ser bonito, confio Amor é e no fórum é incomodada Amor é sem sangue, carmes e greve, por você Por mim você não nascer é o meu sofrer O meu Deus vai te fazer feliz, vai te matar No fundo do imóvel se me te perder Nascer é o nosso amor, vai gostar Pra todos os teus inimigos, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus O meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus É o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus 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 A gente está no céu, eu tenho certeza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Somos, Senhor, de ti! Música 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 Com nós, é o meu Deus Com nós, é o meu Deus Com nós, é o meu Deus Em todos os homens, é o meu Deus Com nós, é o meu Deus Com nós, é o seu Deus Vê a nossa Maria